Bom, Lidice Augsbiers nasceu em Nova Odessa, Albrecht era o nome de solteira de sua mãe. O bordado entrou na vida dali muito cedo, na pré-adolescência, pelas mãos carinhosas de uma vizinha idosa. Sua vida profissional começou em 1970 em uma fábrica têxtil e já então o contato com a tinturaria e estamparia. Entre 1981 e 1984, ela cursou Ciências Contábeis na PUC de Campinas, o que permitiu que trabalhasse em uma instituição bancária onde se aposentou. Em 1994, seus estudos e pesquisas em bordados começaram. Já em 2003, começou a planejar a Escola de Bordados, que foi fundada finalmente em 2005. Vou me deter aqui, depois dessa pequena introdução, porque sua palestra contará esta trajetória com maior riqueza de detalhes. A conferência História do Bordado em sua vida e criação do estúdio do Bordado em Campinas, com Lee Albrecht. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, falando. É a primeira vez que falo em público, então peço desculpa se a gente der alguma engasgadinha. Eu agradeço primeiro o convite que a comissão organizadora do evento me fez em setembro. A professora doutora Ariane Porto, a Terezinha Barreto Costa e a Ângela Maria Moraes. Ângela Maria Moraes, da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, que é a coordenadora de Assuntos Comunitários. E a Terezinha, que é a coordenadora das Oficinas Motivacionais do Bordado. O Bordado é a linha que conecta as mulheres em todos os séculos da nossa história. Por alguma razão, no tempo e no espaço, estão hoje aqui, representados nessa mesa, uma mistura de bordados. Ou melhor, no palco. Alguns trabalhos que estão expostos aqui foram bordados em terras distantes e outros aqui no Brasil. Alguns desses bordados estão com 200 anos e outros foram bordados recentemente na história. São bordados das mais variadas técnicas e por mulheres de diversos países ao redor do mundo. Começo a minha história agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Meus pais eram estrangeiros e viviam em uma comunidade letra na cidade de Nova Odessa. Meus avós maternos, Carlos e Otília Albrecht, vieram no início do século XX da Alemanha e meus avós paternos, vieram no final do século XIX da Letônia. Em 1920, filhas de imigrantes letos bordavam na cidade de Nova Odessa. Cresci vendo a beleza de como arrumar uma casa simples e modesta, com carinho e amor. Sempre prestava atenção nos detalhes da mesa colocada, nas toalhas das igrejas, nas cortinas das pequenas janelas. Tudo tinha um cuidado especial, o jardim com flores, os vasos, os bordados. O avental de casamento da minha mãe, que as amigas usaram na recepção dos convidados, confeccionados um a um pelas minhas tias. Naquela época, 1945, as festas aconteciam naquela pequena igreja do início da palestra. Aconteceu. Aos sete anos, órfã de pai, eu e meus irmãos começamos a trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Meu primeiro contato com a florzinha de rococó aconteceu por volta dos meus nove anos, quando minha irmã Lolita trabalhava em uma confecção e trazia algumas peças infantis para bordar em casa. Depois, aos dez anos, minha tia Olga começou a me ensinar o crochê. Meu primeiro emprego, aos 14 anos, foi trabalhar em uma fábrica têxtil como operária e comecei a conhecer o processo produtivo do setor têxtil. Os fios, as tramas, as urdiduras, o tingimento e a tinturaria. E, finalmente, nasci o tecido. Aprendi, nessa época, que o cuidado é fundamental na vida. Quando o tecido é rasgado, o restaurar também faz parte através dos pequenos pontos de costura, remendos e serzidos. E comecei a brincar com esses tecidos envelhecidos e o processo de cuidar renasce em lindas peças de bordado. Em 1978, ingressei na Faculdade de Ciências Contábeis na PUC, aqui em Campinas, e meu sonho, morar em Campinas. Foi aqui que comecei a ter o primeiro contato com as revistas importadas da Alemanha, Anne da Burda. E minha mãe dizia, você joga dinheiro pela janela, você nunca vai fazer nada. Mas algo me chamava para o bordado. Em 1980, com os meus estudos concluídos, comecei a trabalhar em uma instituição bancária, e meu dia a dia era trabalhar com o conhecimento adquirido na faculdade. Números, contabilidade, balancetes, relatórios, aplicações financeiras. E sempre usando todo o conhecimento adquirido de metodologia e métodos. Que me levou, alguns anos depois, a participar de um projeto nacional, em 1984, de apoio a pequenas e médias empresas. E esse projeto me levou a conhecer mais de 200 empresas na cidade de Americana. Entre elas, tecelagem, tinturaria, confecções. Pode parecer estranho falar sobre esse período da minha vida, mas aqui foi a base para o momento atual. Esse foi um aprendizado único, um aprendizado de vida. No término da minha faculdade, com as horas livres, comecei a pintar telas a óleo, porcelana e a bordar. E a frase, pinto e bordo, começou a fazer parte do meu dia a dia. Em 1994, já morando em Campinas, adoeci. E minhas mãos se fecharam. Foram sete anos de luta, com quatro cirurgias, fisioterapias, acupunturas, massagens, idas em médico. Mas mesmo assim, o bordado fazia parte do meu dia a dia. E ultrapassar os limites e a dor, eles me mostraram a delicadeza e a suavidade dos pontos do bordado. E junto fui percebendo a delicadeza do movimento leve e suave das nossas mãos. Como dizia Paulo, o apóstolo, quando sou mais fraca, que sou forte. E procurava cada vez mais estudar, conhecer a essência do bordado. Descobri um mundo fascinante, através daqueles pequenos tecidos bordados, com linhas coloridas, um trabalho feito com as mãos e a alma. Fui encontrar, no livro mais antigo da humanidade, a Bíblia, que as mulheres bordavam e transmitiam todo o seu sentimento mais íntimo desde a antiguidade. Como escrito no livro de provérbios, busca lã e linho e, de bom grado, trabalha com as mãos. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e púrpura. E, posteriormente, encontrei em Êxodo, no capítulo 25, o Senhor falando a Moisés sobre a construção do tabernáculo e a confecção das vestes sacerdotais, bordadas, entre aspas, e o enchido espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento, em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalhes de madeira, para toda sorte de lavores. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Todo esse contexto me levou a idealizar a Escola Estúdio de Bordado Lee Albrecht Design, fundada em fevereiro de 2005. Meu nome, Lidice, e sempre chamada pelos meus irmãos como Lee, e acabei utilizando o Albrecht, o sobrenome de solteira da minha mãe, e fiquei sendo chamada de Lee Albrecht, um nome artístico. Com a fundação do Estúdio de Bordado, estamos conseguindo reunir mulheres do século XXI interessadas em aprender um pouco de bordado. Fundei a Escola de Bordado pensando nas mulheres de Campinas, mas logo percebi que Deus tinha um projeto maior para o meu bordado. Foram anos difíceis. Faltavam alunas, o essencial para se manter uma escola aberta. E ninguém entendia o que eu desejava na escola. Um espaço diferente, onde as mulheres iriam se reunir para compartilhar ideias, beleza e conhecimento de bordado. Algumas dessas mulheres estão comigo há 13 anos. Um caminhar constante e com novas descobertas. A Escola de Bordado Lee Albrecht procura transmitir a sensibilidade, a feminilidade nos movimentos delicados das mãos, num ambiente amplo, moderno, rico em pequenos detalhes, onde os encontros semanais se tornam prazerosos, despertando nas alunas um nível melhor de autoestima, bem-estar, confiança, disciplina e persistência. Mas eu desejava cada vez mais. E no início de 2009, percebemos que tinha chegado a hora de ter uma página na internet, onde o nosso trabalho e o nosso ideal pudesse ser divulgado. Foram meses de muito trabalho e dedicação, até ver o sonho materializado. E em setembro de 2009, colocamos nossa página oficial no ar, escoladebordado.com.br. Podemos falar, com certeza, que valeu a pena chegar até aqui. Mas o site era estático. Começava a perceber nas estatísticas que mulheres dos quatro cantos da Terra começavam a se aproximar. Mas eu não sabia quem elas eram. E comecei a entender que o bordado é a linha que conecta as mulheres em todos os séculos da nossa história. E essa linha que conecta as mulheres através do bordado deveria ser expandida de alguma forma mais dinâmica. E a era digital chegou na escola. Em novembro de 2009, construímos nosso blog Flores no Jardim. liaubra.blogspot.com.br E a frase sempre presente em meu trabalho. E comecei o blog repetindo novamente, o bordado é a linha que conecta as mulheres em todos os séculos da nossa história. Após alguns dias, minha primeira seguidora do exterior, Filomena Reis de Portugal, que mais tarde se tornaria minha parceira no projeto de azulejos portugueses, um resgate através dos bordados. Acredito que, até o final desse ano, atingimos um milhão de visualizações, com quase 1.600 seguidoras, e uma estatística surpreendente. 60% das visualizações acontecem no exterior, e somente 40% no Brasil. A Rússia é o país que mais me visita. E meus pais vieram dessa região. E hoje, são 139 países que conhecem o nosso trabalho. Em 2010, começamos a trabalhar com uma nova ferramenta. o nosso Facebook. E aí, eu entendi que, através do Facebook, eu consegui atingir as mulheres brasileiras. E isso nos levou a ficar cada dia mais exigente com a qualidade do nosso trabalho. Em julho de 2011, comecei um novo desafio. fazer um intercâmbio internacional do bordado Lee Albrecht. O objetivo do intercâmbio era ensinar o reticello, uma técnica italiana que tínhamos acabado de desenvolver na escola. e uma das alunas, presente hoje aqui, Lolly, professora da Unicamp. O objetivo do intercâmbio era ensinar algumas mulheres ao redor do mundo e conquistamos e conquistamos mais de 20 países, entre eles, África do Sul, Austrália, Bélgica, Portugal, Japão, Romênia, Rússia, Canadá, Hungria, entre outros. Um grande desafio, pois domino somente a língua portuguesa. E, considerando que o bordado é uma linguagem universal, consegui elaborar uma forma gráfica para ensinar o passo a passo do bordado tão elaborado. E, assim, com a ajuda da internet, conseguimos trocar e-mails e desenvolver o trabalho. Percebi que todas as pessoas dos quatro cantos da Terra são movidas por uma grande paixão, o bordado. Conseguem se comunicar mesmo havendo um oceano atlântico nos separando, mesmo existindo uma grande variedade de línguas envolvidas. E, nesse momento, o ato de bordar se transforma em ato de amor. Entender a dificuldade e a limitação da aluna é fundamental no processo de aprendizado. O reticello é um bordado de tradição italiana que surgiu no final do século XV. Aparentemente difícil, descobriu uma metodologia de ensino que facilita o aprendizado e que vem sendo melhorada ao longo desses anos. Em 2012, sentimos a necessidade, através do Facebook, de oferecer nossos cursos à distância pelo Brasil. E, com a experiência adquirida em nosso trabalho no intercâmbio internacional do bordado, percebemos que podíamos ajudar algumas mulheres pelo Brasil a resgatar seus sonhos, a arte de bordar, onde a tecnologia, o acesso a pequenos computadores e máquinas fotográficas me ajudaram a transformar o bordado num mundo pequeno. A escola de bordado Lealbrecht se tornou conhecida e ganhou espaço. No começo desse ano, os workshops na escola de bordado começaram a ser realizados, pois percebemos que as mulheres brasileiras e, hoje posso falar, algumas estrangeiras, desejavam conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Além de conhecer nosso espaço, os bordados antigos, acessórios, novas técnicas de bordado, as mulheres começaram a sentir novas emoções e o compartilhar momento, os momentos com as minhas alunas do dia a dia. Essas mulheres retornam às suas cidades levando novos sonhos, novas esperanças, novas emoções que o bordado faz transbordar em nosso coração. e, hoje, muitas delas estão aqui participando do primeiro Seminário Nacional de Bordado da Unicamp. Ao idealizar e implantar a Escola de Bordado Lee Albrecht, não imaginava os caminhos que Deus iria colocar à minha frente. Algumas vezes foram caminhos com pedras, mas comecei a perceber que cada nova pedra colocada era para alcançar novos voos. E, assim, fui aprendendo dia após dia que a escola originalmente sonhada era pequena se ficasse fechada em quatro paredes. A escola ganhou voo com a tecnologia que temos em nossa mão, a internet, e, através dela, começamos a pesquisar, descobrir bordados, fazer amizades, compartilhar conhecimento. E, hoje, a escola de bordado tem como prioridade dar acesso à informação. Primeiro, mostrar as técnicas de bordado existentes pelo mundo. Segundo, mostrar os materiais adequados para o uso de um bordado. Terceiro, mostrar que a qualidade é melhor que a quantidade. E, o mais importante, não deixar nosso conhecimento guardado em gavetas ou pequenas malas como se fôssemos viajantes, mas, sim, abrir nossa mente e mostrar ao mundo que podemos e devemos resgatar o bordado com arte pelo Brasil e pelo mundo. A escola de bordado tem um acervo com mais de 5 mil peças entre bordados antigos, livros, revistas e acessórios de bordado e tudo mantido com recurso financeiro próprio e muito mais que o recurso financeiro com muito trabalho, com muita dedicação e tudo isso para dar vida a um sonho, o sonho de ver mulheres bordando, de ver mulheres com suas mãos produzindo as marcas do século 21 através de tecidos, linhas e agulhas. O significado da minha frase o bordado é a linha que conecta as mulheres em todos os séculos da nossa história vai mais além do que pequeno pedaço de tecido bordado. É ver que as mulheres do século 14 bordavam para enfeitar suas roupas casas não sentiam sozinhas quando os homens saiam para a guerra ou a caça pois tinham um trabalho feito com as mãos e a alma e que no século 21 essa mesma mulher pode ver os seus sonhos serem transformados em realidade realidade temos temos consciência que nos dias atuais o tempo ficou escasso mas precisamos encontrar uma forma para dar continuidade ao trabalho executado pelas mãos mas ainda continuo afirmando que o bordado é mais amplo que o manusear de linhas e tecidos o bordado nos leva a costurar novos ideais e assim também foi com a escola de bordado que através de um facebook descobriu em uma pequena cidade do agreste pernambucano uma psicóloga desempregada Gorete que hoje está aqui mas que tinha em suas mãos uma ferramenta poderosa seu único bem um pequeno computador e com sacrifícios mantinha seu provedor me encontrou e o bordado a levou a um mundo nunca sonhado abrimos um ateliê na cidade de Altinho perto de Caruaru e começava a nascer em agosto de 2013 o projeto social Alcarrobas com a ajuda de algumas amigas bordadeiras Alcarrobas são as árvores ao fundo da janela conseguimos através do curso a distância profissionalizá-la e eu me deparei com uma pessoa organizada delicada e caprichosa e hoje participa da minha equipe de trabalho e quão prazeroso é poder dar a vara para pescar o peixe projeto social Alcarrobas blogspot.com.br ainda tenho que falar sobre a minha equipe de trabalho e as minhas alunas pois sem elas a escola de bordado não existiria minha equipe de trabalho é fundamental como a ferramenta do escultor é com ela que vou moldando a escola através dos pequenos pontos de bordado minhas alunas com o passar do tempo tornaram o meu laboratório pois através dos questionamentos das ideias do compartilhar conseguimos caminhar juntas e passamos a pesquisar a estudar novos materiais e atingir novos resultados nesse momento deixo de ser o escultor e passo a ser o maestro e cada aluna é parte integrante da minha orquestra ela é harmonia em forma de delicados bordados hoje minha história de vida se confunde com a história da escola de bordado eu tinha sonhos sonhos de um mundo melhor o meu jardim de flores e transformei meu sonho em uma escola de bordado onde em cada pedaço de tecido plantamos uma pequena semente que irá desabrochar em alguma parte do mundo em um lindo bordado sou uma pessoa que sempre gosta de aprender algo novo sempre gostei de livros e os livros me trazem conhecimento e sabedoria de início o livro sagrado a bíblia me trouxe novos caminhos e é através dele que consigo voar sonhar ter fé e esperança em dias melhores e acreditar em um mundo mais belo e suave através do bordado executado pelas mãos conheci e aprendi a entender esse mundo maravilhente lá em êxodos falando sobre as vestes sacerdotais o bordado traz paz para um caminho suave sim o caminho suave através dele aprendi a escrever e a ler depois foram os livros de história e geografia e como Portugal França Espanha Romênia Hungria Japão estavam longe do meu pequeno mundo uma cidade do interior do estado de São Paulo Nova Odessa foram os livros de direito que me trouxeram o conhecimento da justiça do entender até onde os limites de cada um pode ir sem prejudicar o direito dos outros mais tarde já na faculdade foram os livros de matemática e estatística que me aproximaram da organização e métodos de trabalho entendi que tudo começa pela disciplina persistência e paciência e com eles podemos alcançar novos sonhos e esses sonhos chegaram aos livros de bordado e eles me mostraram um caminho suave e a distância se tornou pequena a Romênia passou a fazer parte da minha vida quando no Brasil era noite no Japão era dia e a internet me levou a conhecer muitos mundos desconhecidos até então foram anos de estudo conhecimento aprendizado e foram mostrados nesses anos todos como é fácil bordar é só conhecer o caminho através do tecido das linhas das agulhas e assim nascem as flores do meu jardim em breve estaremos transformando todos esses sonhos em um livro em alguns livros a intenção desses livros será mostrar as leitoras do século 21 o quão suave é o ato de bordar é transformar simples pedaços de pano em linhas de panos e linhas em lindas histórias de amor num caminho suave a todas vocês o meu carinhoso abraço o meu muito obrigado pelo convite para participar de um momento tão histórico para o Brasil o primeiro seminário nacional do bordado da Unicamp que com certeza é uma pequena semente plantada e que no futuro dará bons frutos transformando o bordado manual em uma nova ciência obrigada obrigada A CIDADE NO BRASIL